Galera, não tô brincando mano, eu abasteci o carro ontem velho, já tá no meio tanque mano, é impossível andar com esse carro no dia a dia velho, é impossível brother, não dá, não dá, é um carro realmente pro canal, pra funcionar, fazer conteúdo, mas não dá pro dia a dia, eu não sei o que eu faço velho, né, tamo vendo a parceria aí de uma concessionária, vamos ver se vai dar certo, porque não dá velho, pra andar no dia a dia com esse carro velho, então é isso, vídeo novo se iniciando, tô coro na área, tamo lá ali, vamos gravar um clipe com o MC Kevin, vamos bugar, tamo acontecendo, fazendo acontecer, vamos ver no que dá. Nada, nada, tá com a rabeta né? Bate a palma. É, 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 com o lomo. Ah rapaziada, olha quem brotou, os caras tudo de robozão aí, gravando o clipão, a Hornet ficou zica no bagulho, cara. Clipe do Kevin aí ó, faz uma foto. Chamou, a Hornet debaixo, ó, chamou hein fellas. Ó, todo mundo roubou aqui mano, a visão, o robozão. A molecada do time é o tipo da quebrada, rapaz. Tá bravo? Esse é o robô mano, esse aqui é o verdadeiro robô, fellas, é muito grande velho. RM200, o maior tamanho do bicho velho, é muito grande velho, muito grande não é? Isso é louco, essa aqui é a moto do Kevin. E essa aqui pai, vai ou não vai? Olha quem tá aí ó, tem aquela moto dourada ali, tem jeito? Bora, brota. Que invejoso de chacuzzi. Linda hein fellas, lindona mano. Segundo detalhe aqui ó, tem três amortizadores na frente, é um aqui e os dois aqui né? Olha lá, olha lá, olha lá. Pesado pai. Ficadinha tirando foto aí no Camaro hein. Olha lá, vovô, baseada toda aí. Toca. A Hornet Rover também chega hein fellas. Quem sabe se o próximo, isso aqui é do Kevin, a Hornet Rover olha ó. Opa, olha os caras, só de boa, só no jet, brota aí. Só de boa na chama hein, dai, olha ali. Isso é do Kevin, o que vocês acham pelo próximo carro? A chance. Olha o sorriso. Tope ou não é? O que vocês acham? Olha o zobôzão aí ó. Olha o tamanho do que é a coisa. Olha o robô, olha o robô. Essa é louca que é quebrada mano. Vem de Brasil mano, eu moro que quebrada, mais uma das minhas. 66. M200 só os robôs, mano Os robôzão Vai ou não vai, pai? O bom da tag é que essa moto é muito grande, faz É muito grande essa porra, mano Muito grande, velho Muito grande mesmo Pra andar é... De quebrada é foda Pra estrada é maravilhosa Mas de quebrada, tag não é mais... Falou, pai, é nóis Ó, meu primo aí estudando plataforma Estudante Bonezinho do canal, um moleque menor Aí, ó, S800, esse moleque também é top Rondando a quebrada, ó Ó, menor, tá tirando de giro aí, pai? E aí, pai, clipão hoje, hein? Clipão hoje, né? Mulherinha, abre de cabeça uma partinha aí, pai? Tá nóis, tá nóis Humildade, peço a chave pra caminhada Pro rei eu peço a benção pra seguir nessa estrada E que a minha fé nunca seja abalada E que a minha fé nunca seja abalada É isso aí, rapazada MCPH, tá com nóis aí, satisfação Tamo junto E a academia, vai pra quando? Quanto, pai? Tô esperando, tô esperando você me dar aquela moral Bora, vai brotar por nós Vamos botar o chefe? Bora, só cheirei, pai Tamo junto, rapazada, é nóis Tamo junto A hornetira... Será que grita? Será que grita? Tem uma ladinha esperando ele ali, ó Grita não, pai, grita não Mano, sequestraram a Marcele, cara Sumiu, pai Sumiu, sumiu, sumiu MCPH também Dá um ligo, galera O que vocês acham da hand-rover aí? Meio do Jardim Brasil, filhos Dá um ligo Top, não é? Não, pra lá, Thiago Pra lá, pra lá é melhor, Fábio Não É, Thiago, canal A gente só vai filmar essa torre aí É essa? Tem um chroma aí, pai É sua, pai? Meteu uns chroma aí, pai Caralho, cara Pera aí, pera aí Nossa, pelo, mano Pelo, parabéns aí, mano Tem uns chroma, velho Você é louco, o chroma também é toto, hein, Fábio? O que é isso aí? A Marlita Quem se trouxe da onde, senhor Marlita? Oxe, de casa, velho Você lembrou de mim? É, vamos ser um dos dois pra cá Caralho A Bruca não tem a hoje, não Nossa, que toque, mano Aí já deu seu horário Nossa, quero ver no meteu cheio Tô fraco pra caralho Que figa, cara Parece comédia aqui, ó Esse carro aí, pai, de quem que é? Conquistou? Venceu? Quebrada venceu, pai? Ela venceu A molecada, pai Meteu os moleques na molecada Meteu os moleques na molecada Não, meteu os moleques na molecada Aí, ó Vai, Galinho Deu os moleques na molecada Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t